Boa! Aqui é o Mic com mais um vídeo e trazendo aí Dead Rising 3. E por que eu tô trazendo esse gameplay? Pra quem tá ligado no canal, quem tá aí já há um tempinho, sabe que tá rolando um mega sorteio. E nesse próximo sorteio vai ter Dead Rising 3 e Dead Island Riptide. Então, ainda dá pra participar, ainda dá pra conseguir concorrer a esse game que é muito foda. E a versão PC ainda vem com adendo, né, que vem todas as DLCs que saíram pro Xbox One, né, que foram pagas. A versão do PC já vem com todas as DLCs, inclusive esse gameplay aí que tá rolando é da DLC aí, de um mercenário e tal. E o jogo é muito divertido, é muito legal. A história tem aquele lado meio, né, de filme Bzão, mas, cara, acho que encaixa, acho que fica legal nesse estilo, né, de zumbi. E, assim, eu sou suspeito, né, pra falar, porque eu sou muito fã de zumbis. E esse jogo traz a diversão absurda. No modo campanha normal dá pra jogar também cooperativo, né, com um amigo. E isso também é bem bacana. E diferente do Dying Light, onde o personagem meio que clona, você joga co-op lá com os amigos e o personagem é meio que clonado. Aqui não. Aqui você joga com um personagem, que é o principal, e o amigo entra no seu jogo como um personagem distinto, que tá na trama do jogo. Então é muito bacana isso. Assim, as DLCs eu não tenho certeza se dá pra jogar co-op. Ah, pegar veículos também, que é bem legal. E... mas, assim, cara, vale a pena. É um pacote gigantesco, cara. É muita diversão, zoeira. No sentido de que, mano, os combates com os zumbis é muito divertido, cara. Você sair matando, fazer o que eu tô fazendo, só o Free Rowan, de sair andando pelo mapa, atropelando zumbi. E, tipo, porra, pegando uns tipos absurdos de armas, cara, vale o jogo completo, assim. É muito foda. Eu curto demais esse jogo. E, assim, apesar de ter saído meio bugadinho, né, no PC, você tem que ter um PC até razoavelmente forte pra jogar com qualidade. O jogo tem bastante configurações. Você pode, né, diminuir uns efeitos ali, outros aqui. O jogo continua bonito, né, eu tô rodando aqui, não tá 100% no talo, mas eu quis deixar ele com frames estáveis. O jogo é bloqueado em 30 frames, mas, se eu não me engano, tem um mod aí que desbloqueia isso. Então, eu não testei, eu não tenho certeza, mas aí é questão de, né, dar uma fuçada no Google que você acha essas coisas facinho. O jogo, ele... é bem longo, cara. Ele não é curto, não. Então, assim, a campanha original, né, que você tem um modo história campanha mesmo, leva aí na faixa de 12 horas, 14, dependendo, né, de como você joga. E ainda tem 4 DLCs de história também pra jogar. Então, o jogo é bem longo, cara. Você pode ultrapassar fácil aí, umas 40, 50 horas. Que eu acho... E fora que você também vai ficar zoando fazendo isso que eu tô fazendo aqui, né. Você vai ficar zoando, matando zumbi, que é foda. Outra curiosidade bacana de Dead Rising 3, é que você dificilmente vai ver um zumbi repetido. Porque o motor do jogo cria zumbis aleatórios, texturas que criam zumbis aleatórios. Então, assim, pra você ver um zumbi totalmente igual, cara, vai ser quase impossível. Mesmo com essa montanha de zumbis. Que, assim, eu nunca vi um jogo com tanto zumbi na tela, cara. É muito zumbi. É muito mesmo. É impressionante. Cada um com as suas ações e movimentos, cara. Olha isso. É muito foda, cara. É muito divertido. Foram esses combos que também dá pra fazer. É, meu, é isso, cara. Você quer se divertir, quer matar zumbi, quer, meu, uma história bem B. Tipo, aqueles filmes, a volta dos mortos, viu, saca? Que tem aquela pitadinha de comédia e tal. Você vai ver isso, cara. E isso é bem, bem legal. Pra quem curte mesmo o filme trash, é um prato cheio. Eu curto. Eu curto o filme do zumbi sério. E eu curto também esses filmes mais trashes. Então, eu só tenho elogios em relação a Dead Rising 3. Que eu achei o melhor da série. O primeiro tentou ser um pouco comédia, mas ainda era mais sério. O segundo descambou. Assim, tinha o drama da filhinha, né? Do protagonista. Mas, sei lá, cara. Eu não sei. Sinceramente. Eu achei o jogo meio fraco, assim. Me lembrava muito o primeiro. Só que... Meio trash também. Não sei. O terceiro não, cara. O mundo aberto é grande pra caramba. Muito lugar pra explorar. Não é tão fechado. O que os outros também tinham essa pegada meio mundo aberto. Mas era um mundo aberto restrito. Aqui não. Aqui você tem muito mais liberdade, cara. E a cidade é bem grande. Eu não tenho o que falar, cara. É um jogo muito legal. Então, assim. Eu tô mostrando ele depois de um bom tempo, né? Que eu já tinha feito uns gameplays do Dead Rising 3. E, claro. Aproveitando aí o mega sorteio. Resolvi trazer aí mais um gameplay. Coisa rápida. Só pra mostrar aí um pouco das mecânicas. Pra quem não conhece. Que eu acho bem difícil, né? Não conhecer o Dead Rising. Que é o jogo da Capcom aí. Eu tô no aguardo aí do quarto jogo da série. Pelo que eu sei, o Dead Rising 3 até que vendeu razoável. Não foi um fiasco, não. No Xbox One não vendeu muito a princípio. Porque era um jogo de lançamento. Mas vendeu legal o jogo. E bem elogiado. Tem notas boas aí de reviews. Não é... É um jogo que vale a pena mesmo. Eu recomendo pra quem, né? Tipo, gostar mesmo do estilo. E, bom. Se você não tem o jogo. Tá afim de ganhar de graça. Sabe o que fazer. Eu vou deixar na descrição o link. Pra participar do sorteio. Certo? Tem as regrinhas lá. É só ficar de olho nas regras. Meu, molezinha. Se você não é inscrito também nesse vídeo. Já aproveita. Se inscreve no canal. Entra lá no link. E você vai ver como é que faz pra participar do sorteio. Pra levar Dead Rising 3. E Dead Island 2. Então, assim. Cara. É o pacotão zumbi, né, cara? Pra quem curte é... É o prato cheio. E de graça sempre é mais gostoso, né? Então, bora lá, mano. Participar. Se inscreve no canal. E, meu... Não dá outra. E o canal também tá sempre com novidades, né? Pra quem acompanha aí sabe que eu tô sempre trazendo lançamento. Sempre trazendo jogos curiosos. Trazendo testes de desempenho de jogos também. Assim, eu tenho feito muito do Batman. Que até agora tá lá, né? Naquele jeito. Mas, enfim, né? Nossa, mano. Fazer isso é sensacional, cara. Pegar a bazuca. Detonar os umis. Puta que pariu. Olha. É delicioso isso, velho. Olha. E a física do jogo é bem maluca. Não é tão realista. Então, meu... É piração, cara. É o jogo pra você se divertir e pirar. Bom, desculpa pela voz também. Eu acho que... Não sei se ficou muito boa a voz. Porque eu tô gripado, né? No outro vídeo eu já falei. Eu até nem comentei o Uncharted 2 lá do Play 4. Devido a minha voz, né? Não tá muito boa. Essa gripe me pegou. Meu, o São Paulo tá osso. Mas, enfim. Eu falei que eu ia trazer um vídeo aí do jeito tradicional. E tá aí. Dead Rising 3. Eu já vou encerrando o vídeo. Eu vou deixar na descrição, tá? O link pro sorteio. Tá pra rolar já o sorteio. Então tem que correr. Tem que ser muito rápido. Se não, perde a chance de levar esse jogo na faixa. Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa um like aí. Clica no curtir. Compartilha o vídeo pra mais gente aí que não conhece o jogo. Ou não conhece o canal. Ou tá afim de ganhar também. Quanto mais gente, melhor, né? Então é isso aí. Forte abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.